Música Música Gente, ó Eu preparo esse Eu preparo esse momento aqui Especial Sem a pessoa saber E eu queria presentear essa pessoa Aqui no meio Ela nem sabe, mas foi tudo programado Foi tudo programado Lúcia, vem aqui, Lúcia É pra gostar esse presente aqui, ó Um encontro Foi beleza, puxa aqui, ó Puxa aqui Vou puxar, vou puxar, pra rasgar Dá uma baquinha, dá uma baquinha Aê, puxa, puxa, puxa Abre, abre Pode abrir, pode abrir Aê 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 Um encontro FODEMOSO Aê 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 Ela merece, ela merece Ela merece, ela merece Discurso, 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 discurso Vai botar fogo não, caralho Discurso, discurso Ô Silvio, entrevista ela aí, Silvio Caravana de Carapicu Caravana de Carapicu Caravana de Carapicu Discurso, 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 discurso É sério, não é você É o que tá acreditando pra ela Caravana de Carapicu 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 Vá e mais do que? Vá e mais do que dinheiro? Vá e mais do que dinheiro? Vá e mais do que dinheiro? Vem campe! O negócio! Nós vamos agitando! Caminho! Vá e mais do que dinheiro? É muito foda! É muito foda! É muito foda! É muito foda! Vem jogar! Vem atrás! O que? É muito foda! 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 Vem jogar Mega Prime! Vem jogar Mega Prime! Vem jogar Mega Prime! Agora! Foto clássica! Eu vou pedir pra vocês! Dá uma ajeitadinha aqui! Pra gente tirar essa foto aí! Vai ser meio apertado! Mas a gente vai conseguir tirar essa foto!